Música Fala galerinha do canal Trilhas e Camping Oficial Tamo junto e misturado mais uma vez Pra mais um vídeo Hoje estou aqui com Nosso amigo Alex Que o nosso amigo César Amigo e irmão César Trouxe a gente Me trouxe aqui pra estar conhecendo Nosso amigo Alex E está apresentando Umas coisinhas diferentes que vocês não estão acostumados A ver aqui no canal não Acredito que vocês vão gostar Se Deus quiser vai dar tudo certo Eita, só coisa boa Coisa nova Coisa nova, exatamente Então ó, roda a vinheta aí que eu já volto com vocês Música 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 Eita Abixarada bonita aí Olha só Filhotinho miudinho Que bonitinho Até apareceu um gatinho aqui também Vem Eita Essa aqui é o unicórnio Música 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 E show hein Aí Acabou de nascer Acabou de nascer Caramba Música Acabou de nascer Acabou de nascer Olha a cena inédita aí pra vocês Recém-nascido É, piscou o olho e nasceu Caramba Que show hein É Não, não tá lá mesmo Música Música Essas aí são as tia Essas aqui são Todas agora pariram no caso Aham Aí aqui só faltam duas pardinhas agora Pra terminar de nascer São raças diferentes São raças diferentes É São a sânia e a parda alpina Ah, parda alpina É, parda alpina Ah E é A parda alpina Ah, tem uma coloração diferente E aqui tá o reprodutor Esse aí é o reprodutor Bruto Esse aí é o general Olha o chifre do bichinho Diferenciado Totalmente Ó Tá Meio violento ele, né Não, ele é bom assim, cara Não, ele é manso, pô Mas só tipo assim Ele estranha um pouco as pessoas Que tá visitando Mas não é nada agressivo Não é uma reação Própria do animal, entendeu Ele tá Ah, como ele tá dizendo Que ele marca o território dele Ah, marcando o território dele Eu estou aqui Mostrando presença, né Rapaz Olha só barbichona aí Bonito É, bem rock'n'roll Rapaz, bonito, hein Querendo abrir o portão Vai, né E ele vai soltar ele Tá quase arrebentando Tá quase arrebentando Tá quase arrebentando a cordinha ali mesmo Depois eu vou andar pra parada ali direitinho Ele arrebenta ou sai correndo Cagão Na hora que ele correr pra fora Eu pulo pra dentro É, rapaz É É É É Tem um outro aqui Que um amigo meu emprestou a ele Cê tá doido É o outro mesmo Vou preparar aqui pra Essa aqui criou ontem É mesmo? É A filhinha Criou uma fêmea Ah, é aquelezinho que tá ali? É, uma daqueles que tá lá Que ali tem machinha e tem fêmea junto Ah, legal Então tem aqui Tem um Que tem que ter um dia já É, ela nasceu ontem, viu Deixa eu ver Ah, ela nasceu Acho que ela tá dormindo lá A pequenininhazinha ali A de cá Por enquanto elas são todas iguais Por enquanto vai ela assim Eu não comi a blusa Ah, um me mordeu a blusa ali atrás Ali na hora que tava filmando ali Ele não faz nem uma roupa É, essa aqui é a que nasceu óbita Olha só, que coisa linda, gente Isso aqui é a recém-chegada aqui Vem, sim Chegou ontem à tarde Que lindinha Ah, e morre, quer comer tudo, né Não, é, elas É uma forma de garrinho, lindinha Ah E aqueles outros também Ah Os outros eu já aprendi um pouco Podia me ver, tu lava nisso tudo É Ai, que bonitinho, cara Preparar o leite delas aqui Esse bichinho assim Não, os gatos já se familiarizaram junto Olha O leão todo do Do Isso deve morder doendo, né Ah, não, não morde não Tá mordendo a blusa Tá lambendo aqui, ó Olha E esse pó disso Olha os gatinhos também Agora eles vão mamar É Vou dar um colosso aqui pra aquelazinha que nasceu lá Ah, o colosso é o leite mais forte, é o primeiro tirado, né É, é o primeiro Só que tem até que pegar ela em cima, lá vai Esqueci de trazer porque eu esqueci que ela tinha nascido lá Vamos ver se ela vai pegar todo esse clima Olha lá, gente, agora vai mamar, ó Vamos lá Vamos ver se ela vai Vamos Ela tá com a barriga cheia já Vamos Que bonitinho, gente Olha o gatinho querendo pegar a sobra do leite Vamos lá, mamar Ela tá com a barriga cheia já É, tá rejeitando Mas a... Calma aí que tu vai ver como é que as outras pegam Não sei Só que essa aqui é a outra Olha só Olha só Vamos lá, mano Salve, mano, pai É um bichinho curioso, né Vem, bichinho Aê, ela só não enjeita não, ó Rapaz Gente, que bonitinho Olha o outro me mordendo aqui Pra eu arrancar a blusa, cara Nossa, olha Todos e atividade Rapaz, detona em questão do segundo, olha Segundo Não dá um minuto Pra derrubar a mamadeira dessa Rapaz Rapaz Que disposição pra mamar Os gatinhos ficam aí esperando pingar alguma coisa Eles tão esperando a gotinha Rapaz Rapaz Ui Porca É uma garrafinha dessa por cada um? É, aí dá três vezes ao dia Ah Aí a gente vai jogando Quer mais? Pega mais um, velho Pega mais um, velho Tu não vai comer isso aqui, não Tá, tô aí Calma Ai, ah, que danado Fugiu É só marcar aqui É só marcar aqui Você entra E você mata Tem mais uma aqui Não, não tem problema não Essa foi que babou Ah Senão eu misturo Desce, desce Não, não desce não Eu já Aí Que coisa linda, gente Show de bola Olha o outro mordendo ali, ó Olha Não, não me arranha com a costa Não, não me arranha com a costa Você já tá rindo já, pô Já tá rindo já, pô Já tá rindo já, pô Aí Que sugadora Rapaz Tá Ó Pingou O gatinho já vai aproveitar, ó E quantas gramas? Não tem nada de desperdício aqui, oi? Não desperdício nada 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 Vou pegar o outro aqui pra Fica na expectativa achando que tem mais Já deu, neném Não Você já foi Olha só Pega É quantas vezes por dia? Três vezes Gente, como é que é bonitinho É até o barulhinho Já viram isso aí? Deixa aí nos comentários, galerinha Rapaz, só confetando aqui É, só passeando Mamou agora passear um bocadinho para desgastar Olha Viu vermelho aqui Vem Vem É o outro querendo roubar Ladrão Só vitória É o sangue do cordeio Pegando a dança apostólica É só meu Olha só E o outro está lá tampado, mordendo a blusa Eu sei parar, velho Vamos lá, galera Vai Agora eu vamos Volta pra ela Vai Vem cá, velho Vem Esse aqui é quase recém-nascido também Nasceu por essa semana Esse aqui nasceu na segunda-feira Segunda-feira É, vai fazer oito dias Depois da manhã Cadê isso lá? Você já mamou tanto E há quanto tempo para desmamar? Tipo assim Especificamente É uns 60 dias, né? Porque tipo assim Se você tiver leite suficiente Você pode ir amamentando Pode ir mantendo Entendeu? Mas 60 dias já é Já está no prazo máximo Já Aí já entra com É o mínimo é 40 dias, entendeu? Aham Aí já começa Já ele comer Já É Feno Entendeu? Já uma ração Ele já prova já o capim também Ah, é? É Assim com 25 dias de nascido Já começa a sentir o saborzinho, né? Encheu? O gatinho não sai de perto Não Fica só embaixo esperando pingar lá Pingou Ele já vai, ó Aproveita Pensa num gatinho forte É isso aí, ó É, ué Melhor do que eu, fi Tô naquele leite lá de caixinha 50% é água e 50% formal Melhor do que nada Vou prender elas aqui Que aí eu vou botando pra elas pra dentro Ó, querendo fugir Fica aí, você Ah, rapaz Volta Sai, curinha É, agora Ó O gatinho tá olhando com aquela carinha Cadê a minha? Isso aí é mais esfomeada? Não, aí eu vou repetindo Vou botando elas pra dentro Ah Ah É aquelezinho ali com um chifrezinho só É, 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 é raça dele ou é Não, foi Defeito de fabricação? Não, mas precisamos Vai precisar fazer Ser refeito de novo, entendeu? Ah, é? Vai ter que retirar É o que, ah É porque ele brotou E essa aqui tá ainda normal Que tem que fazer a amostra ideal Ah, no caso é tipo um trabalho manual Que tem que fazer ali O certo é fazer Semana que vem já vou tirar o deles No caso das fêmeas O macho deles com chifre Ah, tá Pra mim é um negócio que era natural ali Essa aqui que eu tava falando, galerinha Ah, tem um chifrinho meio diferenciado Né, que é a cabra e o unicórnio O quê? É Tá aqui, ó Aí, ó Vai, outrazinha, ó Mamar de novo Puxando a pressão, viu? Puxa, rapaz Ah, é muito bonitinho Aí, Buda Você que gosta de gatinho, ó A Val Gosta de gatinho Tá, e os gatinhos? Pensa nos gatinhos fortes É, é muito bonito E o bichinho é mais curioso que não sei o que, né Ó, tudo quer morder, tudo quer comer Que interessante, né Tem mais aí, madalhado? Tchau.